OS MEUS PAIS ERAM ABUSIVOS, E QUANDO ENVELHECERAM, DEUS PÔS NO MEU CORAÇÃO PARA CUMPRIR O MEU DEVER. ESSA É A PARTE SOBRE A INTEGRIDADE, CUMPRIR SEU DEVER. SIM, É ISSO MESMO. SIM, ESTA PALAVRA ESTÁ NA BÍBLIA. E ELE ME DISSE PARA CUIDAR DELES ATÉ QUE MORRESSEM. EU PENSEI QUE ERA O DIABO, E EU DISSE, EU TE REPREENDO EM NOME DE JESUS. FIZ ISSO, EU PENSEI, DEUS NÃO IA ME MANDAR GASTAR MEU DINHEIRO E MEU TEMPO CUIDANDO DE DUAS PESSOAS QUE ABUSARAM DE MINHA VIDA TODA? AH NÃO, OH SIM, DEUS MANDA FAZER COISAS ASSIM, ELE VAI TE MANDAR. E EU POSSO TE DIZER QUE NÃO HOUVE NEM UMA VEZ EM QUE FUI À CASA DE REPOUSO PORQUE EU QUERIA IR. MAS EU FUI, FIZ ISSO PARA O SENHOR. FIZ PORQUE EU SABEI QUE ERA A COISA CERTA A SE FAZER. VOCÊ NÃO TEM QUE SENTIR VONTADE DE FAZER A COISA CERTA PARA IR E FAZER. E VOCÊ DIZ, JOAI, SE VOCÊ OS AMAVA, EU NÃO TINHA NENHUM SENTIMENTO FOFO EM RELAÇÃO A ELES, MAS SIM, EU AMAVA A ELES PORQUE EU SEMPRE CUIDAVA DELES, EU ORAVA, EU OS ABENÇOAVA, SUPRIA, SUAS NECESSIDADES. E É ISSO QUE É O AMOR. VOCÊ NÃO PERMANECE BRAVO COM ALGUÉM POR QUEM ORA TODOS OS DIAS. FAZ PARTE DA EXCELÊNCIA. FAZ PARTE DA EXCELÊNCIA. DA EXCELÊNCIA. Ejed